Aos menino firme, como é que vocês estão? Meu nome é Matheus Braga e esse aqui é o Vida Rústica O canal que fala basicamente sobre rodeio e toros E mostrando um pouco Da vida sertaneja aí, né Rapaz, eu tava aqui, ó, acabei de almoçar Tava ali Entratado as cachorras, e olha o que minha cachorra Acabou de pegar, rapaz Lagarteio Coitado, tá até pequenininho Não dá nem carne direito Vou pôr ele ali fora, ali pra vocês verem O tamanho dele certinho Ó Eu acho que ele vai morrer, rapaz, porque as tripas pulam pra fora Vou sortar o bichinho aí pra natureza de volta Mas eu acho que ele morre, hein Acho que não sobrevive não, rapaz Coitado O bicho é bonito Não tem nem tamanho, rapaz Pra ser morto as cachorras pegou e matou Fazer o que, né Bom Mas Hoje o vídeo não é sobre isso, não Vou soltar ele aqui, ó Vou ver se ele sai andando Ainda vai sair andando ainda, hein Tá bobão, ó Vai morrer Não sobrevive não, coitado As tripas tá tudo pra fora Explodiu o lagarto Os cachorros, explodiu o lagarto Bom, mas o vídeo não é sobre isso, não Hoje o vídeo é sobre pescaria Tô indo ali pescar Só deixa eu passar o Ó, pomba louca aí, ó Treino louco Vai embora Então, continuando aí a conversa Só vou passar os garrotes ali pro pasto Aí, ó, eles, ó Os marrentos Que eu dou a ração deles separado do Do boi, sabe Do boi grande Aí, menino Eles é gado de engordo, né Então eu dou uma ração diferente Da do boi de rodeio, ó Ó o boi de rodeio ali, ó Certo? E eu tô indo lá pescar lá com o meu amigo O Diogo Ele já mandou mensagem pra mim Ei, pensa no parceiro de pesca, bão Esqueceu até a traia Vou levar umas anzolas pra ele E já vou ficar pescando Ver se pega alguma coisa junto Vamos ver, né, que vira Vamos ver quem pega mais peixe lá Se é eu ou se é ele Eu acho que vai ser ele Minha especialidade não é essa, né Minha especialidade é os touros Os bovinos Ei E aí, monto ou não monto? Já levantou Vai pra lá Rapaz Os meninos Eu vejo os comentários aí direto Até dou coração em alguns aí Que é mais top Entendeu? E E alguns assim Eu até respondo também Quando dá certo, né? Então o povo tá pedindo muito treino Vídeo de treino Vídeo de rodeio Gente Explica um negócio pra vocês Treino Aqui na minha região A vigilância sanitária tá caindo Matando em cima E o povo aí Parece que não encana Com o povo do laço, né? Mas nós do rodeio Nós do rodeio vai treinar Baixa polícia Baixa vigilância sanitária Então assim Não tá fácil nem pra montar Nibus Não tá muito fácil não Falar a verdade pra vocês Então tá meio Assim Vocês me desculpam Eu desabafo Mas ele tá meio confuso Esse negócio aí Vai fazer o que? Nós não manda, né? Nós só obedece Nós manda é nas urnas Tem que votar certo Próxima vez Tudo bem que eu votei Pro governador aí Que tá também Aqui em São Paulo Mas O cara não me representa não Eu votei porque Era o menos pior Das duas opções, né? Então a gente fica naquelas, né? Sempre fica naquelas Então por isso Que não tá dando Pra gravar vídeo de treino E a arena A porteira ainda não ficou pronta Então pro Zordon Trazer os boi aqui Também não tá dando certo ainda Por causa que a arena Não tá terminada de montar Mas acho que até o meio Desse mês aí De fevereiro Acaba de montar a arena E a gente já E a gente já volta Nossa rotina quase normal, né? Hein? Será que tá muito tempo sem pescar? O trem tá tudo empoeirado Com essa vara aqui Eu nunca peguei peixe não Vamos testar ela aí hoje Tá levando lá Pra vocês verem Ó A varinha até grande Vamos ver quantas libras De 20, 40 quilos Ela aguenta Então é isso aí Tá aí minha caixinha de pesco Coisa simples Não sou pescador profissional não Eu pesco mesmo É pra me divertir Pra passar o tempo E eu tô indo pra lá agora Vou mostrar pra vocês aí Nesse vídeo aí Eu vou tá mostrando Aonde que é A estrutura do pesqueiro lá Que os caras de lá São gente boa São meus amigos Moço Vê se eu dou conta De um parceiro de pesca desse É o que o homem falou Mano Você vem aí Vê se você traz um zanzol pra nós aí Eu esqueci minha caixa de zanzol Eu só tô com um zanzolzinho aqui Mas acho que vai Vai demorar muito Se tiver um zanzol aí Traz aí pra nós Não beleza Fica de bom Não tem uns aqui ainda Que eu encontrei ali na mochila É que eu esqueci minha caixa de zanzol Ainda bem que eu tô levando Ai caralho Figura O homem é do jiu-jitsu Rapaz O homem é bravo Chegar lá Vou mostrar ele pra vocês Apresentar ele pra vocês Hoje é domingão Tem jogo do Parmeira E tem jogo na quebrada também Aí ó Tá lotado Rapaziada no fluxo É os meninos Pra quem não conhece aqui ó Vocês Vocês querem ir pro pesqueiro lá Onde eu tô indo lá Lá é na onde ó Sentido Vila Rincão Entendeu? Aí ó Sentido Vila Rincão Vocês seguem reto Eu vou mostrar a entrada ali Pra vocês já já ó Por que que eu tô divulgando ali? Ali é meu amigo Entendeu? O cara cresceu comigo É da família dele Eu sei que é um trampo de qualidade ali Ali eu já pesquei várias e várias vezes Entendeu? Eu já até gravei vídeos lá Então Pra quem gosta de uma pesca Quem é sertanejo aí Que nem nós é Vou tá mostrando aí pra vocês Chegando ali Chegando ali eu mostro a estrutura Depois eu vou gravar um outro vídeo Pescando Beleza? Pra vocês conhecerem ali Como é que é o negócio Sistema bruto ali Já tá chegando É pertinho da cidade De Itanabí Tá? É pertinho da cidade De Itanabí Então pra quem é de fora Também fica bom Também Pra poder vir Dar uma conhecida Curtir a família No final de semana Entendeu? Chicota estrada Irmão Aqui ó Aqui é a entrada já Vamos dar certo aqui né Pra entrar Certinho Pesqueiro Três irmãos Essa é a entrada Beleza? Tem uma seringueira Aqui na direita E vamos seguindo Que é lá no fundo Vamos ver se eu acho Um lugar pra parar Hoje tá lotado aqui Falando pra vocês Que aqui é de qualidade Tá até lotado Ó o lago Do pesque sorte Do homem Aqui ó Saiu o Diogo Véio aí ó E aí patrão Pegou alguma coisa? Ah Agora tá difícil Tá correndo Tá correndo Você fala É um lugar bem simples Mas é muito top Aqui ó Gostoso demais Pra você vir curtir a família Esse vídeo aqui Foi mais pra mostrar o lugar Ué caiu o trem Vem moço O caralho Aí é foda Exe menino Quando tava mais cedo Aí não deu pra gravar direito Aqui a estrutura do Do pesqueiro Do pesqueiro pra vocês Então vou mostrar aqui ó Aqui ó Tanque de pesque sorte Aqui outro tanque Ali em cima É o restaurante Mostrando pra vocês aí Opa Pão Firme Aqui ó Três tanque Ajeitado mesmo Pra vocês aí ó Tem pesque sódio Tem pesque pague Aí vocês vem aí Dá uma brincada aí Quem não conhece aí Pode vir aí Que vai ser bem recebido aí Tamo junto rapaziada Pra terminar o vídeo por aqui Obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo no canal E o Vídeo pescando Vai ser lançado amanhã Beleza Todo dia tem vídeo aí Oito horas da manhã Pode ativar o sininho aí Se inscrever no canal Que Todo dia de segunda a segunda Oito da manhã tem vídeo Beleza Aí não Deu uma pescada aqui Vocês conferem aí Os vídeos pescando No próximo Próximo capítulo Do Vida Rusca Tchau Obrigado